Com esse truque de mágica, eu vou criar uma grade com números de 1 a 16. Uma grade aqui de 1 por 4. 4 por 4 a grade. Aí agora o que vai acontecer? A minha voluntária vai poder trocar quaisquer duas linhas, quantas vezes quiser. Pode trocar duas linhas, depois duas colunas, depois duas linhas de novo. E depois ela vai escolher quatro números e eu vou prever qual vai ser a soma desses números. Então agora sem ela poder ver, eu vou mostrar qual vai ser essa soma. Eu vou deixar aqui esse no cantinho e a gente depois vai ver se eu de fato acertei qual vai ser essa soma. Então se você quer trocar alguma coisa na tabela, Eu vou trocar a linha 2 e 3. Quer trocar mais alguma coisa? As colunas são muito fábricas. Mais alguma coisa? Não. Tá bom? Bom. Então qual vai ser o seu primeiro número que você vai escolher? 11. Então agora como você escolheu o 11, eu vou pedir que você não escolha na mesma linha e na mesma coluna. Então aqui pra deixar mais fácil, eu zerei os outros números que estavam nessa linha e nessa coluna. Então escolhe mais um número, por favor. 13. Mais um número. 4. E aí o último número já automaticamente é escolhido pra você, que é a única opção. Então aqui pra gente somar todos os números dessa grade, a gente vai ver que a gente vai obter justamente a minha previsão. Por 4. Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar de uma forma diferente de como estão organizados esses números. Então aqui como a gente pode pensar é que cada linha vão ser um múltiplo de 4 acrescido em cada coluna. Então a primeira vai ser mais 1, na segunda vai ser mais 2, na terceira vai ser mais 3, na quarta vai ser mais 4. Da mesma forma, na primeira linha o múltiplo de 4 vai ser 0 vezes 4, na segunda 1 vezes 4, na terceira é 2 vezes 4 e na quarta 3 vezes 4. Então quando a gente troca as linhas e as colunas, é esses fatores que trocam de lugar. Então quando a gente troca as linhas, troca esses múltiplos de 4 e quando troca as colunas, troca esses adicionais aqui de 1 a 4. Mas no final, como os números só podem ser escolhidos 1 de cada linha e de cada coluna, a gente vai, no final, vai somar, simplesmente somar esses fatores. Então se a gente soma 1 mais 2 mais 3 mais 4, a gente vai ter 10. E se a gente somar 0 vezes 4 mais 1 vezes 4 mais 2 vezes 4 mais 3 vezes 4, a gente vai ter 4 vezes 1 mais 2 mais 3, que vai ser 4 vezes 6, que vai ser 24. Então somando esses dois números, a gente vai ter a nossa soma final, que vai ser o 34. E essa quantia vai independer da escolha dos números e quais trocas de linhas ou colunas foram feitas. Então o que a gente pode pensar é como será que seria a soma de uma grade de outra ordem, ou seja, se fosse uma grade 5 por 5, por exemplo. Então a gente pode simplesmente tentar um exemplo. Não precisamos nos preocupar em trocar nenhuma linha em nenhuma coluna, porque a gente já viu que isso no final não afeta qual vai ser a soma. Basta a gente escolher um elemento de cada linha e de cada coluna. A gente pode ser um elemento de cada um. A gente pode ser um elemento de cada um dos zeros e tiente a soma. E então a gente pode ser um elemento de cada um dos zeros na outra. E agora, se a gente somar, vamos obter 65. Bom, mas será que a gente consegue dizer qual vai ser a soma se a gente tivesse uma grade n por n? Primeiro, vamos voltar a essa forma que reescrevemos a tabela. Então, aqui a gente vai ter as potências acendendo, começando de 0 vezes o n, que no caso a nossa grade vai ser n por n, até o n-1 vezes n. Então, a gente pode colocar o n em evidência, e a gente teria n vezes 0, mais 1, mais 2, mais 3, até o n-1. Então, a gente pode escrever isso. A gente teria n, 0 não importa, né? Então, de 1 até o n-1. E aqui a gente teria 1, mais 2, mais 3, até o n. Relembrando que a soma dos números de 1 até n é n mais 1, vezes n sobre 2, a gente pode reescrever essas somas da seguinte forma. Vamos colocar o n sobre 2 em evidência, e assim temos. n sobre 2, vezes n vezes n-1, mais n mais 1. Simplificando, obtemos n sobre 2, vezes n ao quadrado, menos n, mais n, mais 1. Para um resultado final de n vezes n ao quadrado, mais 1, dividido por 2. De fato, aqui no código, eu coloquei uma função que simplesmente calcula esse resultado. Então, a gente pode usar essa função aqui para achar o de ordem 4. A gente vai ver que vai corresponder àquele valor. O de ordem 5, a gente pode ver que vai corresponder a esse valor. Então, a gente pode usar também essa função para achar de um número n arbitrário, como por exemplo, sei lá, 100. Então, se a gente fosse fazer esse jogo com uma grade 100 por 100, e a nossa soma final seria 500.050.